Oi Xuxu, tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Gabi e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fornecedores Vem comigo! Eu fiz uma listinha aqui no meu celular pra eu não esquecer de nada e desde que o meu primeiro vídeo no TikTok bombou, que foi esse vídeo aqui aproveita se você não me segue, me siga no TikTok me siga no Instagram, tanto no meu pessoal quanto no da minha marca eu tenho recebido centenas de perguntas sobre fornecedores e esse é um assunto meio emblemático, meio 880 onde muitos lojistas ou pequenos empreendedores não gostam de falar sobre porque é literalmente a alma do seu negócio e eu vim aqui falar pra vocês a minha opinião sobre o assunto e te dar dicas de como você conseguir fornecedores e pessoas que te ajudem e alimentem a sua empresa o primeiro ponto que eu quero falar antes de começar a te dar as dicas é, toma muito cuidado quando você for falar com alguém que você se inspira, que você gosta não chega nessa pessoa perguntando quais os fornecedores dela ou, aonde você compra isso? por um exemplo, no meu ramo é mais comum isso acontecer e até mais fácil da gente dizer onde a gente compra porque é o ramo alimentício, então as pessoas chegam pra mim e perguntam Gabi, onde tu compra o chocolate que tu usa? que eu só uso cical e aí eu digo, gente, eu compro na Seasa ou eu compro em grandes atacadistas eu saio que nem uma louca procurando preço e compro nesses grandes atacadistas mas se você é de outro nicho, como por um exemplo, o nicho da moda você não vai chegar pra uma pessoa e perguntar Oi, tudo bom? Amei tua loja onde tu comprou essa blusa? a pessoa vai olhar pra tu e vai dizer querido, pelo amor de Deus, né? eu não vou te dizer onde é que eu compro minha blusa é um assunto muito delicado porque a sua empresa é como se fosse o seu filho você emprestaria o seu marido ou a sua esposa pra outra pessoa usar o material genético que ele tem pra ter um filho dele? não emprestaria, emprestaria? então, por que você vai dar os seus fornecedores? pra alguém ter um filho igual ao seu? igual não parecido, por que? você pode vender a mesma coisa que eu vendo mas vai ser completamente diferente porque nós somos pessoas diferentes então a gente se comunica diferente a gente produz diferente a gente utiliza as ferramentas de maneiras diferentes então vai ser diferente sim tem fornecedores que eu não me importo de divulgar porque são grandes atacadistas mas os fornecedores assim que eu corro atrás mesmo que eu brigo que eu choro por eles eu não divulgo porque assim é um sinal da marca da minha empresa onde você vê aquilo você vai lembrar isso é Maria Brigadeiro então você tem que ter muito cuidado e muita consciência que fornecedor é uma coisa muito delicada e o buraco é muito mais embaixo e eu não estou dizendo que não é pra você empreender empreende gata eu criei esse canal pra ajudar mulheres pra empoderar mulheres a gente tem que ir atrás do nosso mesmo a gente tem que construir o nosso mesmo eu ajudo todo mundo eu dou dicas a todo mundo mas eu jamais vou chegar aqui e vou dizer é o meu fornecedor que tu quer? toma o número dele? não existe isso eu passei dias procurando esse fornecedor eu fui na fábrica dele conhecer eu conheci os valores daquela empresa pra ver se batiam com os meus então toma cuidado pra você não ser inconveniente e a pessoa não quer ser chata de não te responder mas tu entende que é algo super pessoal não se limite não ache que você é burro ou que você não vai encontrar pessoas incríveis como fornecedores que já queira pegar pronto arregaça as mangas e vai atrás porque o que vem fácil vai fácil e o que você conquista aqui no suor meu querido tem muito, muito, muito mais poder e força do que aquilo que alguém te falou vamos às dicas eu fiquei um pouquinho séria né é porque esse assunto é um pouco delicado pra que eu fale com vocês mas eu tô aqui pra falar igual entendeu? antes da gente ir pras dicas eu já quero te pedir pra você se inscrever nesse canal ativa o sininho de notificações toda segunda carta temos vídeos às 8 horas da noite me siga no instagram e no meu tiktok que lá a gente fica juntinho sempre e eu sempre tô pedindo dicas pra vocês a primeira dica é pesquise estude você tem uma ferramenta perfeita na mão que chama celular que chama google gente em nome de jesus você encontra tudo no google a internet é um meio que você encontra o que presta e o que não presta você que tem que saber como você vai utilizar vamos supor que você é revendedor de roupa e aí você vai lá no google e você coloca revenda de roupa use palavras chaves pra pesquisar no google aí você coloca revenda de roupa recife polos de revenda de roupa caruaru porque todo mundo sabe que aqui em recife a maioria das lojas vão pra caruaru Santa Cruz Fortaleza e se você é de doce barra de chocolate sical e aí vai aparecer você joga no google é fábrica de vidro e vai aparecer você joga no google embalagem plástica referência tal tal e vai aparecer então o que eu quero dizer pra você é pesquise onde a gente investe o nosso tempo e o nosso dinheiro é algo importante pra nós então não queira chegar numa pessoa e queira que ela lhe passe a lista inteira de fornecedores porque isso não existe o que dá certo pra ela pode não dar certo pra você e vá atrás dos seus próprios fornecedores uma dica dentro da dica tenha pelo menos dois fornecedores do mesmo produto porque se um dia um cagar com você você vai ter o outro garantido não fique só em um não porque se não meu querido se ele disser pra tu eu não tenho tu vai fazer o que? não vai vender? pelo amor de Deus a gente tem que se garantir de alguma forma porque é um processo demorado difícil mas extremamente delicioso quando você fecha com um fornecedor parece que os astros se alinham e Deus diz brilha que é a tua hora porque minha filha é incrível agora você tem que ter cuidado também com seus fornecedores né? dica número dois pelo amor de Jesus valide com quem você está comprando como assim Gabi? não veja um anunciozinho na internet e se dane a fazer uma compra de mil reais não em nome de Jesus se você puder marca um encontro com a pessoa pra conhecer a fábrica pra conhecer a loja dá uma pesquisada no CNPJ sempre digo isso a empresa é um filho você entregaria o seu filho na mão de qualquer pessoa não se você vai botar o seu filho na escola você procura a melhor escola na natação a melhor natação então por que no fornecedor tu vai pegar aquele rei ruim pra botar no teu negócio tu tem que botar as coisas com qualidade né? então tome muito cuidado com quem você vai colocar dentro da sua empresa em nome de Jesus Jeová isso é muito sério se você for do ramo alimentício como eu veja como essa pessoa armazena como as pessoas que trabalham lá estão vestidas veja a higiene do local se você trabalha no ramo de roupa vestuário cosmético veja a qualidade do produto a peça como que tá analise tudo aquilo pra depois você não ter uma grande dor de cabeça terceira dica estabeleça conexões como assim? quando você tem a sua empresa você precisa de pessoas que te ajudem a fazer essa empresa crescer e uma dessas pessoas são os fornecedores não adianta você encontrar um fornecedor que tem um produto maravilhoso só que ele te atende mal os princípios e valores deles não batem com o da sua empresa ele entrega um produto excelente mas ele demora 5 horas pra te responder quando te responde é todo grosso os seus fornecedores são como uma família não é bem como uma família porque a família a gente não escolhe mas os fornecedores glória a Deus a gente escolhe eles então você é quem decide quem entra e quem sai da sua empresa pra isso você precisa ter vínculos com essa pessoa conforme você vai comprando você já vai sabendo o nome das pessoas você já vai sabendo quem são você já tem no whatsapp você já conversa com essas pessoas todos os meus fornecedores para Maria Brigadeiro eles são pessoais eu gosto muito dessa relação pessoal tanto é que quando vocês me mandam mensagem eu demoro um pouco pra responder mas eu faço questão de responder uma por uma porque eu gosto desse contato e com os meus fornecedores não seria diferente porque eu gosto de saber quem eles são quem são aquelas pessoas que trabalham naquela loja eu gosto de parabenizar no dia do aniversário eu gosto de estar ali presente eu gosto de saber o que está rolando naquele lugar então pra você ter uma equipe sólida pra você ter um estoque sólido pra você ter uma equipe que trabalha com você sólida você precisa estabelecer vínculos ou seja você tem que ter um critério na hora de escolher o seu fornecedor e esses critérios tem que bater com o propósito da sua marca aqui na Maria Brigadeiro por exemplo os meus fornecedores eles tem que ser gentis eles tem que ter mulheres trabalhando com eles eles tem que ter um bom estoque eles tem que ter um produto de boa qualidade eles tem que me atender bem eu tenho que me sentir bem conversando com eles ou indo até a empresa pra mim isso é extremamente importante pra todo o processo da criação da tua marca a quarta dica pra você ter fornecedores babadeiro é troque experiência esteja aberto a receber as coisas como assim no meu caso eu tenho fornecedores que são os grandes atacadistas a rede atacadão a rede açaí esses lugares e aí quando eu tô lá escolhendo o trigo que eu vou comprar porque tava na promoção não a pessoa chega pra mim e diz esse trigo é bom né rapaz tu gosta desse trigo aí eu já vou dizer porque eu gosto desse trigo aí eu já entro e digo é eu trabalho com doces na minha empresa eu vendo bolos e tortas e docinhos olha aqui a minha empresa eu já mostro no instagram porque eu ainda não tenho cartão de visita aí as vezes a pessoa diz é eu também menina pronto e aqui você já trocou uma experiência com essa pessoa e você já sai daquela conversa com um pouquinho mais de conhecimento e aquela pessoa também as vezes você vai numa loja e não tem o que você quer aí você pergunta ao vendedor tu sabe onde tem e aí o próprio vendedor daquela loja vai te indicar outra loja e conforme você vai comprando você vai descobrindo novas lojas ou seja você tem um fornecedor que te indica em outro que vai te indicando em outro que te indica em outro porque daqui a pouco tu tem uma gama tão grande que tu literalmente pode escolher com quem tu quer ficar então é muito importante essa troca de experiências a quinta e última dica mas não menos importante é saiba negociar é muito importante com que você saiba negociar e que você saiba entender as políticas das empresas eu por um exemplo achei que quando eu fosse começar a comprar eu já teria duplicata eu tenho quatro meses de empresa e eu não compro nenhuma com duplicata eu compro tudo à vista ou no máximo no cartão de crédito pra vencer naquele mês vigente porque muitos lugares por aí na internet e afora quando você vai ver as pessoas te dizem não você é empresa compra você compra e paga depois não é assim existe um critério pra que você tenha uma duplicata que é esse papel que você paga depois em algumas empresas que eu trabalho o critério é ter dois anos de empresa no mercado e não ter nada sujo nenhum nome sujo nem nada ou seja eu só tenho quatro meses então eu não compro com nenhum deles e é bom também você saber negociar porque você quer um produto que custa 10 reais aí você pergunta se eu levar três aí a mulher já não vai querer diminuir aí você diz mas se toda semana eu vim aqui e comprar três ou se todo mês eu vim aqui e comprar dez e aí você já vai dando uma barateada ali naquele custo que já vai refletir na tua margem de lucro porque você diminui aqui e ganha aqui às vezes aumenta aqui e você perde aqui entendeu? aqui é custo e lucro tá? deu pra entender o aqui e aqui né? é muito importante que você saiba ter esse jogo de cintura e negociar todas as suas transações lembrando que o fornecedor é uma das partes mais importantes da sua empresa então você tem que ter muito cuidado e muito critério na hora de escolher esses fornecedores às vezes você encontra também fornecedores diferentes vendendo a mesma coisa e aí é bom pra você pesquisar preço sempre pesquise e concorra preço porque às vezes o barato vai te sair caro e o cara vai te sair muito mais barato do que aquele barato meu Deus deu pra entender né? porque a gente tem a mania safada de chegar no lugar gostou acha que tá barato e compra mas não vai pesquisar então você tem que ter essa pesquisa de mercado essa pesquisa de campo e procure sempre grandes lugares que você consiga comprar por um exemplo se você é do ramo da roupa vai pra Caruaru vai pra Santa Cruz se você é do ramo alimentício vai na Seasa vai nos atacadões da vida e vai rodar tire um dia só pra rodar e pesquisar preço em todos os lugares os melhores fornecedores não estão na internet os melhores fornecedores são aqueles que a gente encontra por um acaso são aqueles que a gente encontra assim ó eu vi na internet eu fui naquele lugar cheguei lá não gostei aquela pessoa me indicou em outra aí eu fui pra aquela outra amei os melhores fornecedores a gente só encontra com o tempo a gente só encontra com o esforço com o trabalho então não fique achando que vai cair do céu que Deus vai mandar assim ó uma sacola plástica cheia de fornecedor dentro e diz pronto toma abre tua loja porque não é assim tudo na vida requer esforço e se a gente não se esforçar a gente vai chegar aonde? em canto nenhum né? então te esforça do lado daí que eu me esforço do lado daqui e a gente vai ser o que? girl power bebê espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu fiz com muito amor e carinho se tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo ou me manda lá no meu instagram que eu sempre estou respondendo vocês um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau